A torcida do Botafogo estendeu faixas de protesto nas arquibancadas do estádio Raulino de Oliveira. As imagens foram exibidas pela Kazé TV. As faixas pediam a saída do técnico Luiz Castro, mais atitude no mercado ao diretor de futebol André Mazzucco e cobranças de John Textor, em relação à nomeação do novo CEO, terreno para a construção do novo CT e o chamado Botafogo Way. Fora Castro, fora Mazzucco, dizia uma faixa. Textor, cumpra suas promessas. CEO, CT, Botafogo Way, dizia outra. Ambas foram exibidas durante a parada técnica do primeiro tempo, quando o placar ainda estava em 0x0. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.